Uuuuh, ei, eita, meu deus do céu. Ai caramba. Em menos de segundos eu andei essa distancia toda. Nossa senhora eu nunca fui tão rapido assim, que doidera galera. Poxa vida, como aquele ouriço, apesar de ser um ouriço é tão fofinho, ai 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 to ficando apaixonada, ele me salvou, fez uma caridade comigo, ai que lindo, que lindo, que lindo, ai to gostando muito, to gostando muito dele, mas e os meus poderes, porque que esses meus poderes não voltam, ai que raiva, não consigo fazer nada, ele deve fazer tudo por mim, se não fosse a ausência dos meus poderes, eu não teria feito aquele papel de bola, mas também não teria encontrado com ele, paf, esses meus poderes tinham que voltar, ah, espera, que porra? Eu sou o poder do sol, e o poder do fogo, e eu lhe concedo a volta a todo o seu potencial E ao estelar, toma! Que? Que louco! Nossa! Eu estou conseguindo voar, olha isso, o que que eu consigo fazer? Mais isso! Ai que loucura, que loucura! Nossa que lindo, meus poderes voltaram! Eu não acredito! Agora, eu vou até o Sonic, vou mostrar a ele, que eu posso ajudá-lo, que eu posso fazer muito mais do que a tiro que eu fiz! Uh! Ah, moleque! Onde é que está aquele Shadow? Ah, Shadow! Toma, Shadow! Toma! Toma aqui, ó! Essa é sua, Shadow! Toma aqui pra você! Ah, seu baixinho, seu baixinho! Ah, vai ter que fugir dele! Ai, caramba! Shadow! Ai! Não, não, não! Ele está usando o francão! Ah, Shadow! Ai, meu Deus! Boa! Foda-te! Boa! Cadê ele? Ah! Ah! Ai, caramba! Não! Não! Cadê? Cadê o... Cadê o Shadow? Shadow! Cadê? Eu vou ter ele? Hã? Sabe, eu vou sair daqui! Eu acho que ele foi embora! Eu acho que eu consegui! Eu tenho que ir pro hospital! Ai, meu Deus! Não! Ele está aqui! Cadê? Ai, caramba! Caramba! Eu consegui acabar com o Shadow! Ai, não! Ai, Shadow! Toma! Toma aqui, ó! Toma, seu bastinho! Cadê ele? Aqui! Cadê o Shadow? Shadow! Hã? Ai, meu Deus! Não, 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 não! Por que que seu raio está amarelo, Shadow? Toma! Cadê? Ai, meu Deus! Shadow, vaza daqui, cara! Você não é assim, Shadow! Cadê? Cadê o Shadow? Cadê o Shadow? Ele está aqui! Toma, Shadow! Toma! Toma, raio! Eu não vou poder! Cadê? Toma! Ai, ai! Toma! Aqui! Toma! Toma, Shadow! Toma! Ah! Aqui! Aqui! Toma! Toma! Cadê? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Matei! Parece que ele fugiu! Não! Acabei com ele! Eu acabei com ele! Parece que eu acabei com ele! Beleza! Não sei onde o corpo dele está, mas os policiais vão achá-lo! E vão levar o Shadow lá para a prisão de Segunda Samara, que é a máxima mais uma vez! Pronto! Sonic salvando o dia! Olá, pessoas de Los Santos! Aqui! Eu sou o agente Browson do Jornal Mundial Nacional de Los Angeles! E sim! O Sonic salvou o dia mais uma vez aqui! Ele estava em uma batalha super épica com o seu inimigo! Um tal de Shadow, que foi descoberto pelas entidades... Calma aí, corta! 3, 2, 1, e... Que foi descoberto pelas autoridades nesse fim de semana! O Sonic finalmente conseguiu usar seus mais novos poderes de raio! E ele está com um super raio no Shadow, fazendo com que ele desmaiasse... E a polícia fosse capaz de levar ele depois do Sonic ir embora! Agora o Sonic salva a cidade todos os dias! Ele é o nosso trovão azul! Todos amam o Sonic! Muito obrigado por tudo, Sonic! Seu trabalho tem sido excepcional! Muito melhor do que o da polícia! Muito melhor do que o dos bombeiros! Muito melhor do que o de todos! Porque você é tão rápido que consegue trabalhar como se fosse todo mundo ao mesmo tempo! Parabéns, Sonic! Muito obrigado por você! Por fim, a polícia militar... Eles pegaram o Shadow e conseguiram levar ele para uma prisão de segurança máxima! Esperamos que ele não fuja novamente! Porque já é a terceira vez que ele foge das prisões de segurança máxima do governo! Então, vambora! Ele está lá na área 51 e os cientistas falam que estão tentando tirar o poder dos pelos do Shadow para fazerem mais equipamentos! Tipo, motocicletas voadoras! Esse tipo de coisa para a humanidade! Então é isso! Fechamos a notícia de hoje por aqui! Muito obrigado! E agora eu fico com você! Senhor Clayton! Que da hora! Eu consigo voar! Eu consigo fazer muita coisa! Veio a cidade toda aqui de cima! E olha só o que eu consigo fazer! Eu preciso! Eu preciso muito encontrar o Sonic! Ele não está por aqui! Ele não está por aqui! Cadê ele? Ah! Nem aqui! Ai! Como é bom! Eu consigo voar! Uhul! Me sinto tão livre aqui agora! Hum! Não está por aqui também não! Eita! E agora? Ai! Preciso procurá-lo! Eu preciso encontrá-lo! Cadê? Uhul! Muito bom! Muito bom! E perdi! Uou! Uhul! Que doideira, cara! É! É! Ai! Caraca, moleque! Beleza! Cheguei aqui! Ai! Meu Deus! Acho que foi um alarme falso! Ei! Sei lá! O que você está fazendo aqui, mano? Peraí! Eu estou te procurando em tudo quanto é lugar! Que louco eu te encontrei! Calma! 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 Vamos sair aqui! Está muito escuro! Eu não estou vendo a tua cara direita, minha filha! E aí? Sei lá! Quanto tempo na vinha? Depois daquela briga que eu tive lá com o Mario... Falando nisso, eu acabei de sair de outra! Acredita! Eu estava metendo bronca no... Ai, que louco! No Shadow! Sua vida é... Muita... Muita adrenalina! É! Muita adrenalina! Mas eu queria falar uma coisa muito legal! Posso falar? Ah! O que você queria falar para mim, Stellar? Eu acho um pouco estranho você querer falar alguma coisa para mim! Porque, tipo... Normalmente você sempre está em apuros e eu vou te salvar e tal! Porque você perdeu seus poderes e não sei o que! E aí eu sempre te salvo! E aí o mundo sempre está salvo! Graças ao Sonic de novo! Você viu no jornal? Passou no maior... No maior canal aqui do... 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 De Los Santos! Você é a maior popstar! Que que é isso? É, moleque! Eu sou o Sonic Boleto! E se você gosta do Sonic, não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, beleza? E não se esqueça também de compartilhar o vídeo com seus amigos, tranquilo? Se você quiser ser membro, você está muito bem convidado! Então vamos ver o que eles vão fazer agora! Olha! Agora você não vai precisar se preocupar mais porque mesmo os poderes voltaram! Eu consigo voar e fazer muita coisa! Ah... Os seus poderes voltaram, Stellar? Ah... Tá... Eu consigo voar! Eu acho que... Eu acho que ela ficou um pouco maluca! Ah... Então... Então faz aí! Vai! Dá uma voadinha pra mim ver! Eu vou voar! Presta atenção! Uhul! Viu? Uhul! Ai! Hahaha! É... Mais ou menos, Stellar! Você está meio... Bugada! Acabou de voltar os meus poderes! Eu ainda tenho que relembrar tudo, né? Ah, entendi! Você ainda está... Você ainda está conseguindo... Você ainda está tentando... É... Entender mais ou menos como é que está funcionando e tal! É isso, né? Uhul! Isso mesmo! Ah, legal! Mas que bom que seus poderes voltaram, Stellar! Você é uma mulher incrível e empoderada, né? Sim! Agora sim! Tem outra coisa que eu quero falar pra você! Ah... O que você gostaria de falar pra mim? Um agradecimento que graças a você, depois de tudo que aconteceu, meus poderes voltaram! Eu quero te dar um beijo! Que 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 que? Calma, Stellar! Calma, Stellar! Calma, meu Deus do céu! Você quer me dar um beijo? É... Você está muito fofo! Você... Nossa! Você está linda demais! Eu gostei muito de você! Calma aí! Calma aí! Espera um pouquinho, Stellar! Deixa eu falar com a rapaziada! Então, galera! Eu nunca vi uma mulher gostar de um moriço, mano! Eu sou um animal! Qual foi? É reino diferente, velho! Eita! Caraca! Meu Deus do céu! Eu acho isso um pouco estranho! Eu sou Sonic! Ela é uma Stellar e tal! Na verdade ela não é humana, né? Ela é um alienígena também! Ah, legal! Até que a gente combina! Mas não de aparência! Olha só! Tá bom! Mas o amor não está limites! Vamos ver! Se ela der um beijo bem gostoso! Oi! Oi! Sei lá! Oi! Eu tenho uma pergunta para você! Por que você quer me dar esse beijo? Se você... Se eu te der esse beijo e você gostar, eu posso ter um encontro com você! Ai! Caraca! Meu Deus! Eu nunca tive um encontro com nenhuma garota! Calma! Isso deve ser algo a se pensar! Ah! Tá bom! Mesmo se o beijo for ruim, eu vou querer falar que foi bom! Só para ter um encontro com ela! Eu quero sim! Ai! Ai! Desculpa! 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 Sei lá! Foi sem querer! Tá! Então eu vou querer sim! Me dá um beijinho! Ai! Que desculpa! Carcinha! Uau! Sei lá! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Sei lá! Eu tô sentindo uma coisa um pouco... Está bom! Sei lá! Calma! Depois a gente se vê! Depois a gente marca um encontro! Você tem meu número de telefone! Não tem? Tem! Eu tenho sim! Tá bom! Tá bom! Tchau! Que louco! Eu virei o Super Sonic! Eu não consigo... Eu vou ter que correr! Sai! Sai da frente, cara! Uau! Eu tô muito mais poderoso! Eu tô muito mais rápido! Muito poder! Toma! Caraca! Eu tô muito mais rápido! Eu tô com uma bala! Nossa senhora, velho! Eita! Isso é incrível! Meu Deus do céu! Caramba! Desde menos de segundos eu andei! Essa distância toda! Nossa senhora! Eu nunca fui tão rápido assim! Que loudera, galera! Pôp! Próximo dia! Tchau! Tchau, tchau! Eita! Tchau, tchau!